Os servidores das escolas municipais de Vitória da Conquista que alcançaram a meta do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, receberam da Prefeitura, nesse mês de janeiro, um abono salarial. Na avaliação da presidente do Sindicato dos Professores Municipais, o abono não pode ser considerado salário, uma vez que foi destinado a apenas 10% das escolas. Então não se trata de salário, se trata de uma bonificação para uma minoria de uma minoria de uma minoria da rede. Isso não faz jus ao trabalho que a rede vem desempenhando, não contempla a rede. Ainda quem tenha recebido, de fato, não tenha ficado... É óbvio, você está para receber, você recebe, mas não que isso tire o que foi retirado, que contemple o que foi retirado. Até o professor que recebeu, ele não se sente contemplado. Porque, por exemplo, em 10 anos, foi o primeiro ano que a gente não teve o reajuste do Fundeb. Então a gente teve perda de quase 4% no ano passado. Isso daria para pagar basicamente um 14º de verdade para toda a categoria. Em nota enviada à nossa redação, a Secretaria Municipal de Educação informa que o abono anual do programa Avançar Comérito, mais conhecido como 14º salário, foi regulamentado por meio de decreto e prevê a bonificação de servidores que atingiram a meta do IDEB nas escolas municipais. Nessa primeira etapa do programa, 449 servidores foram beneficiados de 19 escolas municipais. Mas segundo a presidente do Sindicato dos Professores, das 19 instituições que deveriam ter recebido o abono salarial, apenas 9 escolas foram contempladas. Tem muitos problemas, inclusive, de pessoas que estavam previstas receberem e que não receberam. A gente tem recebido inúmeras ligações, inúmeras denúncias, além da questão das creches. No próprio decreto, já havia essas creches. No dia, exatamente já no dia da premiação, nós não entendemos, nós enviamos já dois ofícios solicitando esclarecimento da Secretaria de Educação e de Administração, não obtivemos resposta até agora, porque as creches, inclusive, que estavam no decreto, ninguém recebeu. Ainda de acordo com a presidente do Sindicato dos Professores, as escolas municipais têm se destacado nas avaliações do IDEB. Nunca houve decréscimo no nosso IDEB. Então, de fato, o IDEB, ele sempre esteve em crescimento, é possível que cresça por conta dos profissionais maravilhosos que a gente tem, porque a gente tem uma rede de luxo, temos professores, acho que basicamente 100% especialistas, já mestres, doutores e muito esforçados.